Canal DJ Civaldo Estúdio 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 Tá voltando só o amor Tá voltando só o amor É tanta cabeça ligada As contas já perdidas As terras tá sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá voltando só o amor pra ver Eu tô querendo alguém pra te ver Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doido Tá voltando só o amor pra ver Eu tô querendo alguém pra te ver Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doido Ei, amor, eu acho que tu e eu Dá uma sardinha Vamos pra outra, vamos pra outra Ainda assim tudo gostou do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Empregno e não sai Eu tentei, eu tentei me lembrar Mas só sei te amar, te amar Falar-me a zoar Eu tentei esquecer Eu agora me ouvindo Sabendo que não dá Queria esquecer Esse amor falou da puta Que só me maltrata Marra de barra de machucar Morena do robô Coração desse vai querer Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor falou da puta Que só me maltrata Marra de barra de machucar Morena do robô Coração desse vai querer Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ei, jajá Jajá Uh Uh Ainda sinto o gosto Do teu beijo Minha batida Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Empregno e não sai Eu tentei, tentei me lembrar Mas só sei te amar, te amar O horário ia soar Pedi pra te esquecer Te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Bate, bate, machucar Morena do robô Coração desse vai querer Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor tá lá da puta Só me maltrata Bate, bate, machucar Morena do robô Coração desse vai querer Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Uh Traz mais um aí A loira, a morena e a roiva Morena e a loira Morena e a roiva A loira, a morena e a roiva Morena e a loira Morena e a roiva A loira, a morena e a roiva Eita, a morena e a roiva Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Você pensa que é fácil Dizer acabou e já Olho no olho Coração acelera Beija nossos filhos Você vai abandonar Eita, nós Amor, a morena e a roiva Amor, a morena e a roiva Você basta de mim Amor, a morena e a roiva Você basta de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer a capô e tchau Olho no olho, coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Eu amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eita, meu Deus do céu